Salve galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês atualizações sobre o concurso de carreira, é isso mesmo. Mas Alvin, pera aí, o lance da anulação. Então galera, enquanto seguem as investigações, os trâmites vão seguindo, tá? Não está confirmada a anulação, não sabemos se vai realmente anular ou não. Então enquanto isso, seguimos lúcidos, seguimos seguindo o cronograma de atividades, inclusive houve retificação. Bom, mais atualizações vocês vão conferir no decorrer desse vídeo. Mas antes disso não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Já ativa o sino pra você não perder uma novidade aqui do canal, fechou? Sem mais delongas, vambora conferir esse conteúdo então, vambora. Bom pessoal, vamos lá. A primeira atualização é sobre a publicação da convocação para avaliação de confirmação de etnia do Grupo 1. Então Soldado Bombeiro Militar QBMP 0, QBMP 2, QBMP 3 e QBMP 5, tá? Saiu a listagem, aí qual é o conselho? A partir da página 13 do edital, vem falando um pouco sobre como será feito a questão da identificação fenótipa, quem poderá concorrer. E a partir da página 33, vem explicando mais especificamente esse processo. É um anexo só referente a isso. Inclusive vai falar sobre a comissão de oficiais que será formada, os critérios para a confirmação da etnia. Se porventura você faltar ou não for caracterizado como negro, você poderá voltar para concorrer para a ampla concorrência se você tiver nota e etc. Pessoal, só se atentar aí a data e local, tá? Então a data está no dia 22 do 8, essa semana agora, é terça-feira, né? E atentar com os horários para vocês não se atrasarem. Acostume-se com o horário militar, precisa seguir o horário. Outra coisa, vai acontecer na Avenida Brasil, no complexo de ensino, no auditório da academia. Beleza? Então atentar com essas informações, eu vou deixar o link também na descrição para vocês. Fechou? Outra atualização que saiu foi a retificação do cronograma dos exames específicos a serem realizados para o grupo de QBMP4. Então alterou esse cronograma, deu uma leve atrasada, né pessoal? Estava previsto a início da realização do documental no dia 7, e agora passa a ser a partir do dia 11 do 9. Quem está com os documentos pendentes aí, ganhou uma gordurinha a mais para correr atrás do que falta. Beleza? Então, se você é dessa QBMP, também dê uma olhada nessa publicação, até para você planejar melhor essa entrega de documentos. Beleza? E a última data que consta no site da banca, né? A atualização é o recurso do exame de saúde do grupo 1, né? Algumas pessoas ficaram inaptas e muitas estão reclamando que não sabem o motivo pelo qual. Provavelmente, foi o motivo pelo qual você ficou inapto na primeira tentativa. Então, se você já sabe que foi uma questão de vídeo de séptimo, problema de vista, o que foi que te eliminou? Pega aquilo ali, meu irmão, leva para o advogado, busca dois exames com resultado positivo a seu favor, com dois especialistas diferentes, ou até três se você puder, e tenta ingressar com uma ação, se o seu caso é viável, tá? Busca orientação jurídica. Existem advogados especializados na área de concurso. Busque essa atualização, desculpa, busque essa orientação. Eu não tenho uma indicação, mas eu fiz uma live com o doutor Flávio Brito, eu gostei muito, me pareceu competente. Então, dá uma estudada com ele também. E antes de encerrar, pessoal, eu não sei se mandando um e-mail para a DGP, naquele e-mail que eu disponibilizei em um dos meus vídeos, vocês vão obter o motivo pelo qual vocês ficaram inaptos. Eu não sei. Provavelmente agora só realmente recurso judicial. Então, se você sabe por que você ficou na primeira, novamente vou reiterar essa informação, reúna os documentos necessários, busque ajuda jurídica e tente ingressar com recurso jurídico, se for viável para você. Se não for viável, pessoal, infelizmente, você ficou inapto na última instância administrativa. Agora realmente só judicial. Beleza? Então, boa sorte para você em uma outra oportunidade. Espero que você tenha êxito em um próximo concurso. Beleza, galera? Fecho esse vídeo. Agradeço a audiência de vocês. Continue comentando bastante. Seu comentário me ajuda demais. Continue também dando sugestões de vídeos. Eu estou sempre tentando buscar uma sugestão de vocês e tento trazer o vídeo aqui para vocês. Tá bom? Tamo junto. Vamos para cima. 1% melhor aqui. Até a meta. E até o próximo vídeo. Valeu!